Timor-Leste, no Portugal, continua a força, a cooperação e o setor educação, não a justiça. Ministro do Estado do Negócio Estrangeiro Portugal, Paulo Ranzel, e a quinta-ném, a Sorumalu, o primeiro-ministro, Cairola Xanana Guzmão, pode discutir com a cooperação e serviço entre o país-rua. Nune, durante a Sorumalu, entre a governante Rússia e Portugal, Rousseff e o governo, discutir com a força, a cooperação, serviço e o setor educação, não a justiça. Cunha, Cunha Conobá, cooperação Portugal-Timor e a área de Barac, mas, a mim, concordo malo, e a área de rua, não é importante para eles, setor de justiça e setor de educação. Setor de educação, a formação de professores, com a expansão da escola CAFE, para a escola portuguesa, também, e da CPNP, sobre Portugal, mais não, lá, e agora, em inglês, outro, muito independente, mas português, e muito... Compreende-te, mas bom dia, boa tarde, obrigado, que eu não me engano, nem me engano, nem me engano, e estou contente, o governo mais contente, eu vejo, sim, o ministro de Nova Estrangeiros, por isso, Portugal, não é, mas eu lhe colhia com a área de Barac, mas bem, e também temos o dia, não é. Ministro do Estado do Negócio Estrangeiro, Portugal, afirma, se apoia na FAT em Timor-Leste, pode melhorar o setor de educação, não a justiça. Aqui a falar com o senhor Primeiro-Ministro, e também com o Ministro dos Estrangeiros, sobre o nosso programa estratégico de cooperação para os anos 24 a 28. Vamos pôr ênfase, vamos pôr o nosso esforço em reforçar a cooperação na área da educação, do ensino da língua portuguesa, mas da educação em geral dos timonenses, e, portanto, vamos reforçar essa dimensão, e também a dimensão da justiça, isto é, a dimensão da formação de magistrados, dos tribunais, da preparação de assessores para a administração pública, legislativos, vamos reforçar essa componente. Porquê? Queria deixar esta nota final. Porque Timor-Leste é um Estado cujos valores democráticos, de Estado de Direito, os valores de respeito pelas liberdades, estão muito, muito altos, no sentido que, neste espaço, por exemplo, do Sub-Oeste Asiático, é seguramente o Estado mais democrático, em que a liberdade de imprensa, são aqui os jornalistas, mais respeitada é, e isso é um ativo muito grande, mas para isso, naturalmente, é preciso reforçar essa componente, que é a componente da justiça. Além do setor de educação na justiça, Timor-Leste e o Portugal, se continua serviço a MOTOG e a área de economia, comunicação social, no área de ciracelotano. Bem-vindo, Ximenez, Adérito Ximenez, GMN.